Ei, quer apostar que consigo adivinhar sua idade rapidinho? Só levará 6 passos simples. Pegue papel, caneta e uma calculadora. Pronto? Então vamos lá! Número 1. Escolha um número entre 1 e 9. Você pode optar pelo seu preferido. É o 3? 5? 25? Ah, brincadeirinha! Lembre-se de anotar o escolhido, pra não esquecer depois. Vamos chamar esse número de X. Número 2. Multiplique seu número, que já apelidamos de X, por 2. Então temos X multiplicado por 2. Simples assim. Nem precisa de calculadora pra fazer este cálculo. Número 3. Agora acrescente 5 ao seu resultado. X vezes 2 mais 5. Certo? Vamos para o próximo passo. Número 4. Multiplique o número que você obteve por 50. Uh-oh! Agora está ficando mais complicado. Hora de usar a calculadora. Então temos X vezes 2 mais 5 vezes 50. Número 5. Agora seu aniversário entra na jogada. Se já o tiver comemorado neste ano, acrescente 1770 ao resultado final. E se este evento maravilhoso ainda não tiver acontecido, adicione 1769. Número 6. Você deve obter um número de 4 dígitos. Se não, alguma coisa deu errado em seus cálculos. Tente refazer todos os passos. E agora a última tarefa. Você precisa subtrair o ano do seu nascimento do resultado final. Após fazer isso, obterá um número de 3 dígitos. O primeiro é o número que você escolheu no início, e os seguintes são sua idade. Se não tiver errado em nenhum cálculo, você terá a resposta certa. Uau! Mal posso acreditar! Que bruxaria é essa? Vamos refazer todos os passos juntos para checar mais uma vez se funciona. Vou escolher um número entre 1 e 9. Meu preferido é o 7. Então vou escolher este. Agora vou multiplicar o 7 por 2. 7 vezes 2 dá 14. Deixa eu acrescentar 5 ao meu resultado. 14 mais 5 dá 19. Peraí, vou pegar a calculadora. Lá vamos nós. 19 vezes 50 é igual a 950. Já fiz aniversário neste ano, então preciso adicionar 1.770 a 950. Pronto, deu 2.720. E por fim, vou subtrair o ano do meu nascimento do resultado final. 2.720 menos 1986 vai dar 734. Maravilha! 7 é o número que escolhi lá no início. E tenho mesmo 34 anos de idade. Quem dera! E até o momento cal? 5. O número que escolhi lá no início. 5 The